Bonjour Frans, desculpa não ter postado há algum tempo, tenho tido uma vida assim um bocadinho vida louca, mas não gosto de estar a ser assim tão vacilão, portanto vamos fazer hoje um vídeo assim mais simples, mais rapidão, e portanto gostaria de discutir com vocês as 3 consequências que eu considero mais importantes da renovação de Esteban Alcorn com a Opina até 2024. Portanto, primeira consequência, eu acho que a próxima grande silly season, a próxima grande mexida no mercado de pilotos irá decorrer no final de 2024, e provavelmente Hamilton irá se reformar nessa altura, Charles Leclerc acaba contrato com a Ferrari, apesar de eu achar que será renovado, Esteban Alcorn acaba contrato com a Alpine, Max Verstappen, Lando Norris, Daniel Ricciardo, apesar de terem contrato até 2023, acredito que farão uma renovação de um ano para acabarem o seu ciclo de contrato em 2024, porquê? Porque na entrada de 2025 vai haver mudança regulamentar em termos de motores, e acredito que todos os grandes pilotos quererão estar mais ou menos livres para poderem fazer as suas melhores opções para o futuro. Consta-se entre alguns fabricantes de motores que poderão vir a entrar, fala-se por exemplo da Porsche, pelo que acredito que o final de 2024 poderá trazer algumas mudanças. Depois, segunda consequência, claramente Esteban Alcorn é o presente e futuro da equipa Alpine na Fórmula 1, eu considero que Fernando Alonso foi extremamente importante para convencer a cúpula da administração do grupo Renault a permanecer na Fórmula 1 após a saída de Daniel Ricciardo no ano passado, Fernando Alonso é um peso pesado, com grande história na Fórmula 1, espanhol, o mercado espanhol é muito importante para a Renault, e foi muito útil para convencer a Renault a permanecer na Fórmula 1. No entanto, Fernando Alonso está com alguma idade e claramente nota-se aqui que Alpine fez uma aposta em Esteban Alcorn e penso que Alpine quererá que Fernando Alonso, mais do que ser um piloto ganhador agora, pretende que Fernando Alonso seja um piloto que transmita experiência e conhecimento a Esteban Alcorn para que ele possa efetivamente transformar-se num grande líder de equipe. Além do mais, Guangzhou, que é um piloto chinês que está a liderar a Fórmula 2, está às portas da Fórmula 1 e Fernando Alonso tem contrato até o final de 2022, não sei se será renovável ou não, mas o que é certo é que Guangzhou faz parte da Academia de Pilotos da Renault e a Renault tem presença no mercado chinês, ele é chinês, o piloto, ele tem presença no mercado chinês e para a Renault era importante efetivamente ter um piloto chinês, que seria também uma primeira vez na história da Fórmula 1. E por fim, para concluir, terceira consequência, George Russell tem o caminho aberto para ir para a Mercedes, caso venha mesmo a subir, caso a sida de voltas venha mesmo a acontecer. Vocês acham? Concordam comigo? Não concordam comigo? Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado por terem esperado. Um abraço a todos.